Música E aí galera, tudo certo? Agora vou curtir com vocês a questão 34 do Caderno Amarelo de Linguagens. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escravo. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam esse novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emily. Eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto. Já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folhados de nata e tâmara e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. Relato de um certo oriente, Milton Raton. Bom, pesadinho, né, esse trecho. Ele está falando de um ponto de vista do narrador e a relação dele com os irmãos a partir do momento que a lavadeira, uma índia, começou a viver como serviçal, então trabalhando dentro da casa. E de como os irmãos não sabiam lidar com aquela situação. Provavelmente essas pessoas eram bem ricas, né, bem abastadas. E ali dá pra perceber muito uma questão de separação de classe e até de raça, né, gente? Da questão de a lavadeira deveria ficar onde ela estava, deveríamos ter uma serviçal à nossa altura, por assim dizer. E toda essa questão é intensificada justamente por ela usar as mesmas coisas que eles. E daí esse irmão vai falando de como os irmãos dele vão deixando de usufruir aquelas coisas em função de essa mulher, dessa serviçal, também estar usando. Muito tenso esse trecho, né, a gente consegue perceber bastante preconceito, bastante segregação aqui, tá? Então vamos ver o que a questão nos pede. Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila nesse fragmento uma percepção das relações humanas e sociais demarcada por. Olha só, tem uma tensão familiar aqui, que o narrador faz intencionalmente, e tem um aspecto das relações humanas e sociais que a gente consegue entender através desse texto. O que a gente consegue entender através desse texto? Letra A. Que existe um predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a intimidade e da convivência? Sim, totalmente, né, porque a partir do momento que essa mulher é inserida na família, eles, a convivência deles é afetada. Eles deixam de gostar das comidas, eles não conversam mais, existe um silêncio muito maior, porque esses irmãos acreditam que essa mulher não deveria estar ali onde ela está, que por ela não ser como eles, por ela ser índia, por ela ser pobre, ela deveria estar em outro lugar e não junto a eles. Então a letra A parece muito correta. Letra B. Discurso da manutenção de uma ética doméstica contra a subversão dos valores? Não, não tem nenhuma questão de ética doméstica por aqui. Letra C. Desejo de superação do passado de escassez em prol do presente de abastança? Não, muito pelo contrário, parece que esses irmãos querem que essa mulher continue onde ela estava, que ela continue sofrendo, que ela continue, enfim, que ela não possa mudar de vida. E ali a gente não consegue encaixar C. Letra D. Sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família? A gente não consegue entender se ela é a matriarca da família ou não, então a gente também não pode definir essa. Letra E. Rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa? Não se percebe um rancor em relação a essas mudanças. Na verdade, se vê um silêncio, né? Que é basicamente tipo, não concordamos com isso, mas não podemos fazer nada com isso. Então, também não. Por isso, a resposta correta da questão 34 é a letra A. Então, o nosso narrador destila a percepção das relações humanas e sociais que é demarcada por esse predomínio de estigmas de classe e de raça. Beleza? Gostaram? Espero que sim, espero que tenha ajudado vocês. E para continuar vendo tudo o que a gente faz, nos sigam nas redes sociais e ativem o sininho do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.